Oi gente, seja muito bem-vindo ao programa Educação e Saúde dessa semana. Hoje a gente vai falar sobre pedagogia Valdorf. Ah Lília, eu não sei o que é. Se preocupa não, a gente vai tirar todas as dúvidas, vai explicar o que é essa pedagogia, na verdade, essa metodologia de ensino. Para isso a gente recebe a pedagoga e diretora da EMEI, doutor José Calumbi Filho, Antonielia Ribeiro. Antonielia, seja bem-vinda ao nosso programa. Vamos falar sobre essa pedagogia, essa metodologia de ensino, que é muito desconhecida para algumas pessoas ainda, né? Exatamente. Poucas pessoas conhecem, mas ela já existe há quase 100 anos. O ano que vem começa as comemorações dos 100 anos da pedagogia Valdorf. Tudo começou com o filósofo austríaco Rudolf Steiner, que criou a antroposofia e criou dentro da antroposofia várias linhas de ação, estudo sobre a realidade humana e entre elas a pedagogia Valdorf. Começou depois da Segunda Guerra Mundial. Aí quando a gente fala pedagogia Valdorf, as pessoas falam, Ah, é uma metodologia alemã, né? Mas é uma metodologia do mundo já. Então, assim, não tem nada de mistério nisso, né? Nenhum mistério. A pedagogia Valdorf começou na Alemanha para atender um grupo de pessoas logo depois da guerra que queriam uma educação melhor para as suas crianças, que a guerra traz essa situação de desespero, de tristeza, né? De dúvidas a respeito da vida, a respeito do futuro. As pessoas instáveis, então, solicitaram ao doutor Rudolf Steiner que aplicasse as suas ideias à educação e daí foi criada a pedagogia Valdorf. Tem esse nome, porque tudo começou, por incrível que pareça, dentro de uma fábrica de cigarros. A fábrica, os funcionários estavam desolados após a guerra, não tinham muito tempo ansioso. Então, o dono dessa fábrica, que era Valdorf Astoria, convidou o doutor Rudolf Steiner para fazer escola para os funcionários e, posteriormente, esses funcionários pediram que as escolas fossem também para seus filhos. E aí começou, por isso o nome Pedagogia Valdorf. Agora, o que de fato é a Pedagogia Valdorf? Para mim, foi um machado maravilhoso, né? A Pedagogia Valdorf, ela está centrada no ser humano, na educação integral do ser. Então, o foco na Pedagogia Valdorf é justamente olhar, no meu caso específico, que trabalha com crianças, para essa criança, como ela se desenvolve, quais são os conteúdos importantes para essa faixa etária, como vai ser a abordagem para essa faixa etária, olha o mundo, o que é que essa criança precisa para estar nesse mundo, para ela atuar nesse mundo mais para frente, futuramente, para ela se entender nesse espaço. Então, a Pedagogia Valdorf, ela traz o ser humano como centro e olha para o ser humano de um modo integral, corpo físico e todas as outras instâncias que poderia, não sei se poderia falar assim, mas procurando uma linguagem mais acessível, talvez seja nisso de perceber as conexões do ser humano com a natureza, com o mundo espiritual que existe e nos cerca sem que a gente possa perceber. Seria uma Pedagogia mais participativa mesmo, uma Pedagogia de autoconhecimento e de conhecimento? Exatamente. De autoconhecimento para todos, desde as crianças, os professores, principalmente, na Pedagogia Valdorf nós temos um lema que toda educação é uma auto-educação. Então, educa a criança e também educa o professor, educa os pais, educa toda a comunidade. E é interessante, gente, porque a EMEI, doutor José Calumbo e Filho, é a única escola aqui, né, pública a aplicar essa pedagogia, né, Antoniela? Exatamente. Existem mais duas escolas, duas escolas de educação infantil também, uma fica na Coroa do Meio, é o Instituto Social Micael, e outra fica no povoado Areia Branca, chama Jardim Arcanjo Rafael. Todas essas duas unidades trabalham com a Pedagogia Valdorf já há algum tempo, né, e a escola EMEI, doutor José Calumbo e Filho, é a primeira pública em Sergipe e é a primeira que nasce pública com esse impulso no Brasil. No Brasil existem outras iniciativas que trabalham com a Pedagogia Valdorf, em Minas Gerais, em Pernambuco, no Rio de Janeiro, que as que eu conheço, então estou citando essas, que são escolas públicas, mas elas começaram com uma associação de pais e depois a rede pública incorporou. Essa, a EMEI, doutor José Calumbo e Filho, já nasceu com essa intenção, com essa vocação. Sim. Agora, como é que esse presente, na verdade, chegou na sua mão, hein? Porque, assim, como de certa forma é desconhecido, eu acho que muito pouco aplicado aqui, como você falou, três escolas só aqui no Estado inteiro, né? Então, assim, como é que esse presente chegou para você? Ele chegou, você foi em busca dele e trouxe ele para Sergipe? É, eu fui em busca. Eu sempre procurei alguns caminhos alternativos. Eu trabalho na rede pública de Aracaju desde 2002. Na rede pública, eu sou baiana, antes disso, na década de 90, eu já trabalhava na rede pública na Bahia e percebi algumas particularidades entre rede pública e rede particular. Criança é criança onde estiver. Pode estar na favela, pode estar no shopping, na escola pública e na escola particular são crianças. Tem uma essência infantil atuando ali naqueles seres humanos. Mas, depois de um certo tempo, de uma determinada experiência, comecei a perceber que existia uma necessidade maior de dedicação nesta rede pública. Porque nas escolas particulares, as crianças e as famílias, elas têm uma referência diferente da escola da rede pública, né? As famílias, às vezes, querem acertar na rede pública e não sabem por onde caminhar. Não sabem por onde ir. Esse caminho é mais fácil para quem é da escola particular, que tem uma condição financeira melhor. E a pedagogia Waldorf chegou, assim, num caminho meio diferenciado. Eu estava procurando médico, porque eu nunca gostei muito da medicina alopática para as minhas filhas. Eu sempre busquei algo mais natural. E aí, eu conversando com uma médica, ela disse, eu trabalho com a antroposofia. Se você quiser fazer um teste com a sua filha, minha filha tinha problema alérgico, sua enite, tinha muita falta de ar. E aí, eu disse, não, eu vou. Eu tenho interesse. Eu já estava na homeopatia. E aí, ela respondeu muito rápido ao tratamento antroposófico. E são remédios à base de vegetal, mineral, animal, né? São remédios naturais dinamizados, mais ou menos como na homeopatia. Ela respondeu muito rápido, ficou melhor muito. E eu me interessei por aquele conhecimento. Então, a médica me disse, olha, esse caminho é o da medicina. Nós chamamos os médicos ampliados, medicina ampliada pela antroposofia. E tem um caminho para a educação. E segundo o Stein, né, que foi quem criou esse caminho, ele disse que a educação cura e a medicina trata. Mas é o processo de educação que cura a pessoa. Aí, tem um dia que eu vou aprender isso. Aí começou a procurar. Agora eu quero saber. Então, eu fui parar no Instituto Social Micael, onde tem uma escolinha de educação infantil, tem também um curso de formação. E aí, eu comecei esse curso. Em 2013. E aí, trouxe para cá realmente, né? É. E aí, quando eu comecei a fazer, que eu descobri essa compreensão do ser humano integral, da importância de se trabalhar a criança, a família e o trabalho de auto-educação do educador, era tudo que, na verdade, eu já via procurando há algum tempo. Qual o caminho que eu posso seguir para ter um trabalho mais consistente na educação e na educação pública? Então, quando eu encontrei isso, quando eu comecei a estudar, disse agora, é isso que eu quero. Eu acredito que é esse o caminho que vai ajudar ao professor, porque professor também sofre muito na rede pública. A gente se depara com cada tipo de realidade, que não é muito fácil depois você chegar em casa e pôr a cabeça no travesseiro e pensar e o que é que eu posso fazer por essa criança, o que é que eu posso fazer por essa família, né? A gente não tem a pretensão de mudar o mundo, mas aquela criança está ali durante 200 dias letivos, né? É regular a estadia da criança e das famílias naquele lugar. Então, o que é que a gente pode fazer para que o ser humano se sinta mais acolhido naquele espaço e tenha naquele espaço um aprendizado para a sua evolução, né? Então, quando eu entendi que o caminho era a pedagogia evalda, eu comecei a buscar junto com outros colegas. Eu não estava sozinha nisso. Havia mais umas duas ou três pessoas que já conheciam. Quando a gente começa a procurar saber das coisas, vai achando os caminhos, né? Então, algumas pessoas já conheciam, outras, quando foram apresentadas a pedagogia evalda, se encantaram. Então, foi um grupo de 15 professores no início, em 2013, para fazer o curso de formação. Ainda não tínhamos ideia de como seria. E, então, começamos a formação. Então, a época é muito cara, a formação são quatro anos. É praticamente um doutorado. Sim, com certeza. É uma especialização. Longa. Longa, é. Mas precisa ser assim. É importante, depois que passa, a gente entende que é importante que seja de habilidade até de continuar. Então, eram 15 professores nesse início, buscando a formação. A formação era cara, porque os professores, a maioria vem de outros estados. Nós tivemos professores médicos, doutor Ricardo Guelman, que é professor na USP, doutor de neonatologia. Então, temos professores, a maioria de São Paulo, professores que vêm de outros países. E essa pós-graduação ficava cara. Era uma semana, módulos de uma semana de aula, em 2013, 870 reais. Nossa Senhora. Isso, para a realidade de professor... Era isso que eu ia falar. E da rede pública de ensino, que é mais complicada ainda, né? Então, era um negócio assim, lá distante. Não podemos fazer isso. É muito caro, não dá. E aí, algumas empresas em São Paulo, ajudavam professores que queriam fazer essa formação. E, então, em convênio com o Instituto Micael, outras empresas também se apresentaram. Mas era um grupo muito grande. Eram daqui de Aracaju, da rede pública, 15 pessoas. Mas tem gente que veio da Paraíba, tem gente que veio da Bahia, tem gente que veio de Alagoas para fazer o curso. Então, são muitas pessoas. Eram muitas pessoas na época. E nós não conseguimos a bolsa por intermédio dessas empresas. Eles deram um critério e nós não nos encaixamos naquele critério, na época. Então, nós fomos à Secretaria de Educação, escrevemos um projeto e levamos, apresentamos à Secretaria de Educação, que nós tínhamos interesse em fazer o curso, que poderíamos fazer isso na rede, mas que precisávamos de apoio. Então, nos foi oferecido uma bolsa de 50%. Já deu uma aliviada, né? Como os módulos não eram mensais, eram só quatro módulos no ano, passavam três meses, aí foi possível com muita ajuda, com muita paciência e muita determinação também. Mas aí chegou o incentivo e chegou uma contrapartida também. Exatamente. Contanto que vocês aplicassem isso no Estado. Na escola, numa escola pública. Nessa época, a secretária era a professora Márcia Valéria e ela nos apresentou a contraproposta. Tudo bem. A prefeitura apoia, agora vocês teriam que ir. Não adianta cada um ficar fazendo um pouquinho em cada escola onde está. Porque eram professores de várias escolas. Até porque não ia resolver, né? Cada um aplicando isoladamente em nenhum ponto. Porque pelo que a gente percebe, a metodologia tem que ser trabalhada em conjunto, né? Exatamente. E aí foi um grande presente. Nós não havíamos pedido isso, porque já estávamos achando que a gente estava pedindo demais na bolsa, né? Mas ela nos ofertou essa possibilidade. E numa escola nova, porque já que é uma pedagogia que traz algumas posturas que são diferentes das escolas tradicionais, ela na época ponderou que seria melhor que fosse uma escola nova e que já começasse assim. Do que uma escola que já existisse e tivesse que mudar. Porque existe também resistência e dificuldade, né? Você começar do zero é muito mais fácil. A pessoa similar aquilo ali, já colocar o seu filho numa escola que já está iniciando aquele processo, do que você pegar uma escola, de certa forma, já formada, os meninos que já vêm de uma certa base e você implementar, empregar uma metodologia completamente diferente. Porque a gente sabe que é. É, é bem diferente no aspecto metodológico, mas nos princípios é muito Paulo Freire, muito Maria Montessori, é muito... Nós estávamos estudando as diretrizes curriculares para educação infantil. O conteúdo é totalmente pedagogia válido. Só que não existe essa palavra nas diretrizes curriculares. Mas na questão do respeito à individualidade, na questão da importância do trabalho com movimento, da auto-educação da criança, tudo está escrito ali. Só que não com a linguagem da pedagogia válido, porque é completamente natural que seja assim, né? É um documento público, mas os princípios são completamente... A base é a mesma, a gente pode falar isso. É, harmônicos. Antoniella, a gente vai fazer uma pausazinha rapidona, mas a gente volta já já falando mais sobre essa metodologia, essa pedagogia válido. No fim, não sai daí! Música 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 Música